Brigadeiro, acho que todo mundo sabe como fazer, né? Leite condensado, achocolatado, granulado por cima e sucesso garantido. Agora você já ouviu falar em brigadeiro gourmet? Gente, o brigadeiro tá ficando chique demais, vocês não tem noção. É brigadeiro de tudo quanto é sabor, viu? Pistache, coco... Nossa, tem muita coisa. Mas eu vou chamar a Janine, que é dona aqui dessa brigadeirinha. Já ouviu falar, gente? Brigadeirinha. Olha só que pecado pra quem é apaixonado por esse doce igual a eu. Vem cá, Janine, por favor. Me explica uma coisa, o que é brigadeiro gourmet? O brigadeiro gourmet é o brigadeiro tradicional usando produtos de maior qualidade. A diferença maior é que não se usa mais o achocolatado comum que as pessoas utilizavam. Agora aqui, vocês usam muito o chocolate belga, né? Que chocolate é esse? O chocolate belga é conhecido como um dos melhores chocolates do mundo. Então a gente trouxe o chocolate belga que dá esse sabor refinado, aveludado. Ele não tem um teor de açúcar muito acentuado. Quem quiser comer o brigadeiro com chocolate belga vai ter que vir aqui. Mas se você quiser fazer em casa o brigadeiro gourmet, separa papel e caneta que agora você vai aprender aqui na Dica do Chef. Não é isso, Janine? Isso mesmo. Vamos lá, então. Anote os ingredientes. Uma lata de leite condensado. 50 gramas de chocolate em pó sem açúcar. Quanto mais cacau, melhor. 50 gramas de chocolate picado ou em gotas. Uma colher de sopa de manteiga sem sal. Para confeitar, você vai usar raspas do chocolate, nozes trituradas ou pistache triturado sem sal e avelãs cortadinhas. Na panela, você mistura o leite condensado, o chocolate em pó peneirado, o chocolate picado e mexa bem. Depois, misture a manteiga sem sal. E leve ao fogo baixo. Agora é mexer sem parar. Um dos segredos do brigadeiro, seja ele qual for, é o ponto. Olha só, gente. E tem que ter paciência, né, Janine? Muita paciência. E aí, ó, para não deixar empelotar. Olha só, ela mexe. À medida que vai aumentando o tempo, você vai aumentando a força também, né? Na velocidade de misturar isso, sem deixar queimar. Então, você tem que estar o tempo inteiro misturando, soltando das laterais, do fundo, e sem deixar queimar. O ponto do brigadeiro é esse, quando solta totalmente da panela. Mas dá para fazer um teste para ver se está bom mesmo. Você bota uma colherinha daqui. Se ficar soltinho, fica certinho, e não se desmanchar, ele está no ponto de enrolar. Coloque a massa em uma vasilha untada e deixe esfriar. Depois de frio, hora de untar a mão com manteiga sem sal e fazer as bolinhas. Lave as mãos e vamos confeitar. E chegou a hora de provar essa delícia. Eu já não aguento mais, já estou salivando desde o começo, que começou a subir o cheiro de chocolate. O que eu vou provar, Janine? Começa pelo ao leite tradicional. Começa pelo ao leite. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dar uma mordidinha, tá, gente? Presta atenção nisso. Presta atenção. Vou matar índios do coração agora. Sua dieta vai para o beleléu, amiga. Ó.